Gente, o nosso assunto de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu nunca fiz um vídeo sobre esse tema apesar de eu já ter falado sobre isso nos stories e já ter falado sobre isso para algumas pessoas que me mandaram mensagem mas é a primeira vez que eu oficialmente gravo um vídeo, porque eu acho que é extremamente importante O assunto de hoje vai ser sponsor na Austrália, como consegui-lo? Eu já respondi tantas mensagens de pessoas que me mandaram perguntando como eu consegui a residência aqui na Austrália que eu acho que é importante falar sobre isso, principalmente porque já tem algumas coisas que você já pode fazer para dar os primeiros passos em direção ao seu sponsor que talvez você não saiba Mas antes de falar desse tema eu quero deixar muito claro que eu não sou advogada de imigração Eu sou apenas uma pessoa que passou por esse processo e está aqui agora para compartilhar com você o que aconteceu comigo e que eu acho que pode te ajudar também Eu vejo muitos brasileiros frustradíssimos esperando pelo sponsor para poder ficar permanentemente aqui na Austrália sem depender de visto de estudante Só que também eu vejo que a maioria das pessoas tem uma ideia um pouco equivocada de como o sponsor chega na sua vida que é o mesmo pensamento que eu tinha antes de acontecer comigo Então antes eu achava que era assim Você conseguiu um emprego lá em um lugar X E aí você era um funcionário tão bom, tão legal que um dia o seu chefe ia chegar para você e ia falar assim Olha, você é muito legal Eu gosto muito de você e por isso está aqui ó Um presente, um sponsor para você poder ficar na Austrália para sempre Eu, na minha cabeça, eu achava que era mais ou menos assim O que eu não sabia é que, na verdade, o sponsor depende muito mais da sua atitude de ir atrás e de pedir pelo sponsor do que esperar alguém vir e te oferecer o sponsor A maioria dos australianos nem sabe o que é dar um visto de sponsor para a gente que é imigrante E é normal, eles não precisam saber disso porque não faz parte da realidade deles Só que se eles não sabem disso, como é que eles vão saber que você precisa de um sponsor para poder continuar aqui na Austrália? Você tem que falar para ele Então com a gente foi assim Eu e o Davi sabíamos que o nosso caminho para ficar aqui na Austrália seria através de um sponsor Como é que a gente sabia disso? A gente foi no advogado de imigração Então esse é o primeiro passo Vá num advogado de imigração de confiança E por que eu digo de confiança? Porque nós somos em quatro O primeiro deles disse que a gente não tinha chance nenhuma de ficar aqui na Austrália E sério, agora me dá vontade de pegar a minha residência e levar lá para ele Falar aqui ó, olha aqui ó, chance nenhuma de ficar na Austrália, estou aqui Então a primeira pessoa falou que a gente não tinha chance de ficar aqui O segundo não nos deu atenção A gente sempre falava com o secretário dele, a gente não tinha acesso ao advogado em si A terceira pessoa foi a mesma coisa, a gente nunca conseguia tirar nossas dúvidas com a advogada E aí a gente encontrou a quarta pessoa que foi super atenciosa E nos ajudou, a gente foi lá, a gente marcou uma reunião com ela Essas reuniões geralmente são pagas Na época a gente pagou 200 dólares para uma primeira consultoria Para a gente chegar lá, a gente colocar na mesa quais são as nossas opções Então a gente sentou com ela, mostrou qual era o meu histórico, a minha profissão Qual era o histórico do Davi e a profissão dele Para a gente poder ver quais eram as nossas opções E aí ver também a lista, porque existe uma lista de profissões Para você poder conseguir o sponsor que vai levar para a residência permanente Então depois que a gente fez isso, a advogada viu que o caminho que a gente teria Seria pelo emprego do Davi, pela profissão dele E que ele tinha que conseguir um trabalho que pudesse sponsorar ele Para a gente poder conseguir a residência Então beleza, o primeiro passo já estava pronto A gente já sabia qual era o caminho O segundo passo seria procurar por esse sponsor Então aqui que é a grande sacada, gente Que é você não esperar pelo sponsor Por quê? Por exemplo, ele é da área de marketing Então muitos trabalhos, não todos, mas a maioria requer que você trabalhe full time E aí a gente entra naquele dilema Como é que eu vou trabalhar full time se eu estou no visto de estudante Que eu só posso trabalhar meio período Mas eu preciso trabalhar full time para entrar na minha área Para conseguir uma oportunidade, conseguir um sponsor Mas eu não posso trabalhar ilegal porque isso vai dar problema lá na frente E aí você entra numa espiral que você acha que você não tem como sair daquilo Mas calma, você tem Eu vou te contar o que a gente fez O Davi começou a procurar por todos os empregos, todas as vagas Na Austrália inteira da área de marketing Então ele montou o currículo dele com toda a experiência dele E aqui tem uma sacada No currículo ele escreveu Eu preciso de sponsor para trabalhar full time Para ter os direitos legais de trabalhar aqui na Austrália Isso estava escrito no currículo dele E aí ele começou a aplicar para vagas full time na Austrália inteira Então o que ia acontecer? Quando chegasse, vamos supor, a empresa X gostou dele, chamou para entrevista e quis contratar ele Mas ele, a gente ainda estava no visto de estudante Só que ele falou, eu preciso do sponsor para poder trabalhar full time Então para conseguir cumprir o trabalho A empresa teria que, em contrapartida, assinar os papéis Para poder dar a entrada no visto Para conseguir a residência através do sponsor Então isso foi uma diferença enorme Para a gente conseguir trilhar esse caminho Porque isso abriu um leque de possibilidades Para poder aplicar para todas as vagas E não só vagas part time Como diz no visto de estudante Então perceba que a gente não fez nada ilegal A gente estava aplicando para vagas full time Dizendo que precisava do sponsor E foi exatamente isso que aconteceu Quando o Davi chegou na entrevista do lugar Que deu o sponsor para a gente Ele falou, antes da gente começar a conversar Eu quero saber se vocês podem me dar o sponsor Porque algumas empresas não podem Tem uma série de pré-requisitos que a empresa tem que cumprir Para ela conseguir sponsorar um funcionário Então ele falou, eu preciso saber se vocês podem me dar um sponsor Porque eu tenho o visto de estudante E eu não vou poder trabalhar aqui nesse emprego Nessa vaga full time que vocês querem Se vocês não me derem o sponsor E sabe o que eles perguntaram? O que que é isso? O que que é sponsor? Me conta, eu nunca ouvi isso antes E isso é muito normal, gente Realmente eles não sabem Então você tem que explicar para eles E aí ele explicou como é que funcionava o visto Falou, então eu tenho uma advogada de imigração Ela vai entrar em contato com vocês A gente vai assinar os papéis Vocês vão me dar a permissão de trabalhar na Austrália E em contrapartida Eu tenho que ficar vinculado a vocês por dois anos Então para a empresa é ótimo Gente, a empresa não está te fazendo nenhum favor Em estar te dando o sponsor Não é porque eles são bonzinhos É porque é bom para eles também Porque eles vão ter um funcionário por mais tempo Eles sabem que pelos próximos dois anos Eles não vão precisar se preocupar em contratar outra pessoa Foi exatamente o que aconteceu com o Davi O chefe dele estava cansado de ter que contratar pessoa atrás de pessoa As pessoas não duravam no emprego Elas sempre saíam Então ele viu ali uma boa oportunidade De ter um funcionário por dois anos E nós vimos uma boa oportunidade De conseguir o sponsor para ficar na Austrália Então eu quis vir falar isso aqui para vocês Para tirar da sua cabeça essa limitação Que você precisa estar ali Primeiro, só nas vagas part-time Por causa do visto Porque no momento que você aplicar o visto Você já vai poder trabalhar full-time De acordo com o sponsor E também que você tem que pedir Então no caso, isso foi uma coisa que ele pediu Logo no começo Estava escrito no currículo Eu preciso de um sponsor para trabalhar aqui E aí começou a aplicar para vários lugares da Austrália Isso também é uma coisa bem importante Porque você se abre para mais possibilidades Então se você está disposto A trabalhar em qualquer lugar da Austrália Para conseguir o teu visto Gente, se joga Não fica limitado só a tua área Eu sei que às vezes Talvez você gosta muito do lugar que você está Que você nem pensa em se mudar para outra cidade Mas pensa que isso é uma coisa temporária Em pró de um bem maior Então mesmo que você se mude lá Para um lugar no meio do nada Se você conseguiu o teu sponsor Fica dois anos depois Você é residente permanente E você vai poder morar aonde você quiser Claro que, gente, de novo Só para esclarecer isso Eu não sou advogada de imigração Existem vários tipos de vistos diferentes Vários tipos de sponsors diferentes Não são todos que dão a residência permanente depois Então alguns tipos sim e alguns não No nosso caso foi assim Depende também da área que você está Da cidade que você mora Se é uma área regional ou não Então tem várias variantes E quem vai te ajudar com isso Vai ser um advogado de imigração Então o primeiro passo Procura um advogado de imigração Para saber qual é exatamente o teu plano Então não adianta você pensar Ah, mas o meu amigo fez assim Ah, mas o fulano falou que foi desse jeito Cada caso é um caso Então a melhor pessoa para te ajudar com isso É um advogado de imigração de confiança E aí depois você tomar a atitude De você ir atrás do seu sponsor Ao invés de você esperar Que ele caia no seu colo do nada Bom, gente, esse era o assunto de hoje Eu espero que tenha trazido alguma luz Para você, meu amigo Minha amiga imigrante Que está aqui em busca da sua residência permanente Eu estou aqui torcendo Para que você consiga realizar esse sonho Se você tiver alguma dúvida Se eu puder te ajudar com alguma coisa Na relação a esse assunto Deixa aqui nos comentários E se esse vídeo foi útil de alguma forma Deixa o seu like E se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Um beijo